Dom Roberto Ferreria Paz completou 32 anos de ordenação sacerdotal. Uma missa marcou a celebração da data na Diocese de Campos, no estado do Rio. A reportagem é de Antônio Filho. A Santa Missa em ação de graças pelos 32 anos da ordenação sacerdotal de Dom Roberto Ferreria Paz foi realizada aqui na Catedral do Santíssimo Salvador, reunindo sacerdotes, representantes de comunidades que integram a Diocese de Campos e também representantes da sociedade civil. Durante a celebração, Dom Roberto relatou com alegria um pouco da experiência desses pouco mais de 30 anos de vida sacerdotal e também da experiência da atuação como bispo aqui na Diocese de Campos há exatos 10 anos. Logo depois da celebração, ele conversou com a equipe do JCTV. Quero dizer para vocês que estou muito alegre neste dia em que completei 32 anos. Me remonto à Catedral de Porto Alegre, Dom Cláudio Collin, bem bispo ordenante. De lá para cá, uma caminhada certamente com luzes e sombras, quem não as tem, mas sempre com a presença do Senhor a qual quero servir até o último instante da minha vida. Então, agora, meu pastoreio, cada vez eu sinto mais fecundo, não por mim, mas também pela graça, pelo Espírito Santo e por tanta gente boa que caminha comigo numa igreja sinodal, numa igreja viva e servidora. Só posso dizer muito obrigado a Deus, meu Senhor, que sempre me surpreende, sempre me dá muito mais do que a gente merece. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.